Estamos aqui novamente na Itavema Renault para fazer as melhores ofertas, preços imbatíveis e condições jamais vistas para você. Você que é de Guarulhos, não perca tempo, temos taxa zero, 0% em 36 meses para você comprar seu zero quilômetro. Detalhe, não perca o negócio para ninguém na concorrência. Se você tem um preço menor, rodou para o São Paulo, outro lugar, vem para cá que eu cubro a oferta e ainda faço algo melhor para você. Olha só, se você vai comprar o seu Fluence a partir de R$ 58.990 com taxa zero, nós temos toda a linha, a pronta entrega, com melhores ofertas já comprovadas para você. Olha só, a sua Duster a partir de R$ 49.990 e taxa zero, olha que maravilha. Você lembra da semana passada que eu deixei um garotinho dentro da porta-malas? Vamos, vamos resgatá-lo. O Logan, o melhor preço de São Paulo, R$ 25.990 e taxa zero para ele. Vamos salvar aqui, passou uma semana. E aí meu amigo, está vivo aí? Não grava mais com você não. Você não grava mais? Então tá bom, vai, vem, vem cá. Olha, você pode comprar seu utilitário a partir de R$ 62.990 e taxa zero também para ele. Não perca tempo, o maior estoque, a pronta entrega para você, a Itavema faz com juros zero. Vamos falar um pouco de seminovo? Seminovo, você acredita que nós fizemos, temos taxa de 0,67 para você. Você compra seu seminovo na Itavema com taxa de 0,67. Por que comprar um seminovo na Itavema? Olha aqui, olha aqui para mim. Por que comprar um seminovo? Nós trabalhamos com veículos revisados, garantia de procedência. Checamos um automóvel em mais de 150 itens. Se você não estiver satisfeito, você tem até três dias para poder devolvê-lo. É o chamado Money Back e taxa 0,67 para seminovo. Isso aí está vendo? 0,67. Quer ver o que nós vamos fazer para você? Vem aqui, minha companhia. Você ficou uma semana lá no Porta Amor, olha o que eu vou fazer. Olha só, você pode comprar seu picanto com uma pequena entrada, taxa de 0,67 para taxa de 419. Não tem preço menor. O que eu falo? Outra coisa, outra garantia da Itavema para você. Pega a média da Webmotors. Sabe a Webmotors? Aquele site? O site. A média. O meu carro é mais barato. Se você encontrar mais barato que isso, traz para mim que eu cubro e ainda faço algo a mais para você. Não perca tempo. Vem aqui na Itavema, Renault de Guarulhos. Vem cá, mais ofertas para você. Compra um Sandero 2010 com taxa de 0,67. Parcela de 619. É muito bom para você. Vem, corre. Corre comigo aqui. Xenon, olha só. Quer comprar um Ford Ka completíssimo? Parcela de 380, taxa de 0,67. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho mais de 100 automóveis aqui. A pronta entrega para você. O grupo tem mais de 400. E preciso comprar seu semi novo. Olha só. Clio, parcela de 399. Você vai aqui na Avenida Delfim Moreira, 126, em Guarulhos. 24238000. 24238000. Vem correndo.